Muitas são as especulações sobre a nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida. Por isso decidimos unir forças e inspirados na nossa amizade desenvolvemos juntos uma linha completa de skincare que nutre e reafirma a sua pele. O kit de cuidados para o dia a dia by Michelle Bolsonaro tem um sabonete de limpeza facial e um hidratante para manter a sua pele limpa e bem nutrida. O kit de cuidados de uso noturno contém uma máscara facial, um sérum para remover resíduos de maquiagem, partículas de poluição e restinhos de protetor solar e nutrir a sua pele. Você já pode adquirir o seu kit de cuidados com a pele assinado pela Michelle Bolsonaro na loja do Divo.com e receber no conforto da sua casa em qualquer parte do território brasileiro. Ah, e não esqueça de me marcar nas suas redes sociais quando receber os nossos produtos em sua casa. A gente vai amar ver você utilizando a linha de cuidados com a pele by Michelle Bolsonaro e ficando mais linda do que você já é. E aí Obrigado.